Eu amo essa cidade e tem um ditado que todos vocês conhecem, que é um ditado bem antigo que diz Quem ama, como é que diz o ditado? Quem ama, cuida! E é isso que a nossa gestão faz por Guaramiranga. Se hoje somos a Guaramiranga que somos, é graças a cada um de vocês. E aí vai os meus agradecimentos a todos os servidores de Guaramiranga. E aí vai o auxiliar de serviços gerais, a merendeira, o professor, o motorista, o médico, o enfermeiro, o técnico, a nutricionista Todos que se empenham diuturnamente para que a gente possa dar o melhor ao povo guaramiranguense Que ainda é pouco, fazemos muito, mas ainda é pouco diante do que o povo de Guaramiranga merece. Para mim é uma honra estar à frente dessa gestão e honra maior poder representar esse município. Município esse que vem evoluindo no decorrer dos anos. Guaramiranga já foi a terra do café, a terra da banana e hoje é o município indutor do turismo. É a economia através do turismo que vem transformando e dando continuidade ao nosso município. Parabéns Guaramiranga, parabéns o povo de Guaramiranga, parabéns aos guaramiranguenses e parabéns a todos que fazem a gestão municipal de Guaramiranga. Vida longa a Guaramiranga, 64 anos de emancipação política.